Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje é só um pequeno bate-papo, tá bom? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Cleverson, sou piloto agrícola há 20 anos e piloto há 25 anos. Sou safrista, trabalho safras agrícolas, ou seja, começo em finalzinho de outubro, e vai até junho, tá bom? Mas no período de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, são o período que a gente mais trabalha, tá? Mais trabalha mesmo, é muito puxado. E eu não tenho tempo para fazer vídeos, para fazer reviews, para fazer... para conversar com vocês, essa é a grande realidade. Então, é muito puxado para mim, então tem sumido aí dos vídeos, ou quando eu faço um vídeo, eu faço um vídeo muito corrido, por falta de tempo devido ao meu trabalho, tá? Eu não posso parar o meu trabalho, que é o meu ganha-pão mesmo, né? Que é onde eu retiro a minha fonte de renda, para fazer vídeos, tá? Então é bem complicado nessa época do ano. Muita gente tenta falar comigo, não consegue. Só respondo mesmo quando é questão de ser nosso cliente já. Quando já é nosso cliente, eu respondo. Geralmente respondo de madrugada, a hora que eu levanto, eu levanto 4h30 da manhã, tá? Então eu levanto cedo, e aí eu começo a responder. Depois só vou responder no outro dia. Então, para falar comigo nessa época do ano é muito complicado. Tive uma pequena folga hoje, para falar com vocês, tá? Essa aqui é a PCP Elite. Já era para ter sido lançado ela em finalzinho de dezembro. Para vocês terem uma noção, não tivemos tempo de fazer o lançamento, fazer vídeo, promoção, né? Foi fazendo do jeito que deu, tá? Nós já tínhamos alguns clientes esperando essa arma. Principalmente um calibre 9mm. E o primeiro lote já foi todo vendido, tá? Já está recebendo o segundo lote. Nós temos quatro lotes dela, tá? Então, se você tem dúvida ou coisa parecida, essa arma não mudou muito em relação a Tiger ou a Caçadora, tá? Não mudou muito. Continua praticamente sendo a mesma arma, mudando o desenho, coisa parecida. Então, ela é uma arma que ela vai gerar aqui com 200 bar. Ela vai gerar com 200 bar, com o chumbo mais pesado que eu tenho aqui, que é de 126 grains, que é quase 8 gramas, né? Ela vai gerar 180 joules com 200 bar, tá? Com o chumbo mais leve que eu tenho aqui, que é o de 75 grains, ela vai gerar em torno aí de 165 joules. Ah, velocidade. Muita gente fica perguntando, ah, é velocidade. Quando o chumbo é leve, a velocidade é alta. Quando o chumbo é pesado, a velocidade é baixa, tá? Essa é uma arma que você pode regular a potência dela da maneira que você desejar. Não tem problema algum. Então, ela pode chegar, por exemplo, a 900 FPS e pode chegar a 650 FPS, dependendo da pressão, dependendo do chumbo que você estiver usando. Então, não fique muito se apegando. Muita gente vem perguntar, ah, qual que é a velocidade? Qual que é a potência? Não sei o que. Cara, a arma você regula ela da maneira que você quiser, tá? Ela é uma arma muito fácil de fazer, muito fácil de manusear. Ela veio para ser assim, uma arma de fácil configuração, né? Então, você coloca a potência que você quiser. Ah, Clérison, eu quero uma potência maior. Potência maior para esse cilindro aqui é besteira, tá? O certo é você, quem deseja potência maiores, você tem que colocar realmente um cilindro grande de 500 CC. E aí você vai fazer seus trabalhos, trabalhar com uma pressão bem maior. Você vai fazer uma configuração de mola, de martelo, para você chegar até... Eu já cheguei até 250 Joules, tá? Aconselho? Não, é besteira, tá? Literalmente é besteira. 180 Joules faz muito, muito estrago. Mas tem gente que quer chegar nessa configuração, aí fica a critério. Tem que colocar um cilindro maior, tem que fazer as configurações nela. Você chega, sim, a essa potência. Não vejo vantagem nenhuma. Só vejo um gasto necessário de ar. A arma não fica estável. Tem um monte de problema, tá? Mas nessa configuração aqui, ela fica filé, fica top. Fica para você atirar, fazer seus abates tranquilamente, sossegado, tá? Então, pessoal, se você tem dúvida, pergunte pelo WhatsApp para a Sandra. Se você quiser deixar áudio lá, na hora que eu chego, eu respondo, tá? Geralmente na hora do almoço, dou algumas respostas básicas ali. Mas informações é com a Sandra. Eu tenho que trabalhar. A gente não tem como evitar isso, até porque eu gosto muito de trabalhar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Uma das coisas que eu agradeço todo dia é que eu levanto cedo e falo, nossa, graças a Deus que eu tenho um serviço para ir trabalhar. Então, eu sou uma pessoa muito feliz quanto a isso e trabalho muito. Para vocês terem uma noção, de dia 2 de janeiro até o dia data de hoje, só hoje que eu peguei folga. Eu trabalho sexta, sábado, domingo e trabalho feriado também, tá? Muita gente fica preocupada, assim, ah, preocupado, será que eu vou pegar folga? Cara, eu não me ligo com isso, eu sou safrista. Eu trabalho mesmo e gosto de trabalhar. E tem uma vantagem, agricultura. É assim, quem trabalha na agricultura como eu trabalho, não falta serviço de jeito nenhum. Quem trabalha, né? Para quem é forgado, tem os forgados e que quer sempre dar um nó. Esses não vai ter serviço. Mas quem gosta de trabalhar, quem precisa de serviço, A agricultura é a única coisa que você, para vocês, ninguém vai parar. A agricultura não para, tá? É direto. Ninguém vai ficar esperando a praga comer lá a sua lavoura, vai ficar lá de boa em casa. Não, a lagarta está comendo a minha soja, a lagarta está comendo o meu milho. Ninguém fica quieto, não. Pode ser feriado, pode ser domingo, pode ser dia santo, pode ser o que for. O cara quer exterminar a praga, independente se é lagarta, independente se é mato. Tem que passar adubo. Eles têm que fazer isso e a gente faz isso com muito amor e carinho. E eu nunca me arrependi até hoje de trabalhar da maneira que eu trabalho. Graças a Deus é onde eu tiro o meu sustento e é onde eu sou feliz. Tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.